Foi do lado, na estação da CPTM em Osasco, onde a criança teve o pé esmagado. O Marcelo Moreira tá gravando ainda ou tá comigo, hein? Marcelo Moreira, por gentileza, tá com a mãe da criança que teve o pé preso aí na escada rolante. Pois não, Marcelo? A mãe veio buscar agora a filha, a pequena Aline, 10 anos de idade. Da Atena, segundo a mãe, o pezinho dela ficou preso por 3 a 4 minutos. Tentaram acionar ali aquele botão de emergência, não tiveram sucesso. Então, ela veio agora buscar a filha, ela teve esmagamento dos dedinhos do pé. Você falou com a mãe. Ela tá lá dentro conversando com os médicos, Atena. Você falou com a mãe. Bom, já que você falou com a mãe, a entrevista tá na mão do Vando, não tá, o Vando? Uma criança, atenção, uma criança teve o pé parcialmente esmagado. O Marcelo tá dizendo que corre o risco de amputação. Vamos esperar pra ver. O bombeiro tava aqui, mas foi embora, sumiu. Não dá pra falar com ele, né? Já que ele não tá aqui, não dá pra falar com ele. Gostaria muito que ele tivesse, mas não tá. O Marcelo entrevistou a mãe e ela conta como é que foi o acidente. Aí, do lado, bem pertinho, do lado do shopping que desabou. Deu uma pane da escada rolante e a criança ficou com o pé esmagado ali. Como é o nome da senhora? Aline. Ainda com o tênis na mão. E aí, o que aconteceu com a sua filha, a mãe? A gente tá descendo a escada rolante. Aí, do nada, ela prendeu o pezinho. Aí, no que ela prendeu o pezinho, ela ficou gritando. Mãe, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E ele aqui, né, foi que socorreu a gente. Ele ajudou, né, a tirar o pezinho dela. Ele ajudou a parar a escada, porque ninguém daqui teve a capacidade de poder ajudar a gente. Ele foi o único mesmo que pôde. Sua filha tem quantos anos? Dez anos. Dez aninhos? Dez anos. Como é que tá a situação dela? O pé dela tá um pouquinho machucado, mas ela tá bem. Cortou um pouco. O botão de pânico não funcionou na hora? Você que ajudou ela. Tipo, a pessoa ajuda lá, mas o pessoal começou a desesperar. Porque o shopping desabou ali agora, né? Então, tem muita gente correndo pro lado de lá. Então, tá lotado de gente, entendeu? Então, eu corri, ajudei ela, porque eu subi a tirar ela de um jeito certo. Senão, o pé dela ia perder um pedaço do pé dela. Então, eu subi a tirar ela direitinho, ela saiu tranquilo. Mas ela tá ali com o pé cortado no meio, assim, ó. Os dedos. Entendeu? A sua filha veio aqui no centro? Teve no shopping? Não, a gente tava vindo do centro de São Paulo. Como a gente mora em Osasca, a gente teve que pegar o ônibus aqui, né? Aí, na hora que a gente tá descendo a escada, aconteceu esse fato. O pezinho dela foi pra baixo? Enganchou na escada. Mas não é normal o pé ser puxado pra essa lateral? Alguma pânico? Não, não é normal. O ferro tava solto. O ferro tá solto. O ferro, a estrutura daquele degrau estava solto? Exatamente. E a senhora já teve contato com a sua filha? Sim, sim. Tô contato com ela, ela tá lá dentro, lá do posto, né, policial, ela tá sendo atendida. Você viu o pé dela? Vi, tá um pouquinho machucado. Tá um pouco machucado. Mas poderia ter acontecido coisa pior, né? Ela poderia ter perdido o pé dela. Desespero muito grande. Foi muito desespero, foi muito desespero. Até, ó, estou passada. Graças a ele, deu tudo certo, graças a Deus. Não entendi. Vai precisar de um psicólogo, de um remédio. Quem que vai pagar agora? Entendeu? Aí que tá, né? Desespero, como tá forte. Olha o tênis dela aqui, ó, como é que tá a situação. Olha só, Datena, o tênis... Como é o nome dela, senhora? Da Lívia. Da Lívia, de 10 aninhos, olha só. A parte lateral direita ficou presa ali na estrutura da escada, dessa escada rolante, do degrau da escada rolante. Segundo a dona Aline, o ferro tava solto. Um degrau, você tava com um problema, tava com um defeito. Por isso que ele puxou o pé da sua filha pra aquela lateral. Tô muito desesperada, foi um desespero total. Foi muito triste ver ela daquele jeito, pedindo ajuda e, tipo, todo mundo olhando, sem ninguém poder ajudar, sem fazer nada, a não ser ele mesmo. Um colega aqui do lado, aqui. A senhora dá uma palavrinha ao vivo. Vamos aqui pro lado, pra gente... oi...